Foi registrado na manhã dessa quinta-feira um acidente entre duas carretas e um carro na BR-116, olha lá. Isso é entre o governador Roladares e o Frei Inocenso. Olha só, gente. Segundo informações, uma vítima fatal já foi confirmada, né? Sendo o motorista de um dos veículos aí, né? O trânsito do trecho chega com muita lentidão. É, então, você que tá acompanhando a gente aí, né, nos restaurantes, né? Dá uma tranquilizada, termina de almoçar em paz aí, né? Fica um pouquinho aí na mesa, acompanhando o balão geral, conversa com o seu colega aí de mesa. E não vai pra estrada não, né? Porque o trânsito tá lento pra evitar tumultuar ainda mais, né? Olha só, imagens do acidente, ó. Os condutores que passam pelo local precisam ter a tensão redobrada e vai ficando mais lento. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Ah, gente, isso é uma tristeza. E uma carga perigosa, né, Jarão? Que é carga de botichão de gás, né? É uma carga perigosa, né? Mais detalhes a gente vai trazer sobre esse acidente no MG Record, às 6h55, com o querido Saulo Bernardo. O Saulo que tá com a gente aqui na edição do Balanço Geral, né? Auxiliando aí o editor Revelação, que é o Felipe Ribeiro. Logo mais o Saulo traz a reportagem completa. A gente fica triste ver isso aí, né, gente? Porque a gente sabe do perigo desse trecho, né? Eu sempre falo aqui, 381, 259, 116. Olha o eixo! Olha o eixo, Lamonier! Você que gosta de andar de carreta com seu parente, seu primo, seu tio, né? Seu tio, olha lá. Olha lá. Gente, que... Mas que acidente grave! Será que aquele eixo se soltou com a pancada do veículo pequeno, Jarão? Porque a gente vê que o... Ah, não foi, não. Não foi, não. É, o eixo parece que é dessa carreta que tá tombada aí, ó. Olha o veículo pequeno, onde que ele ficou encaixado. Olha só. Ah, gente, é... Tristeza, né? Essas estradas nossas são pesadas. Olha! Olha! Olha só! Gente do céu! Olha lá! É, provavelmente esse eixo se soltou dessa carreta aí que tá virada, Jarão, ó. A gente vê como é que o carro ficou encaixado. Olha o carro branco como é que ficou, gente! Que é o carro de passageiro, né? Com uma carretinha ali, né? Meu Deus! Ó, gente, bastante atenção nas estradas, tá? Tchau, tchau!